Agora a gente não pegou o metrô. Marca drop point for your team. You lead them in. Ah, eu vou fazer o ataque no carro, hein? Ah, eu vou para o ativésimo, que... Se eu ir para o lado, pelo menos eu vou no outro. Ó, tá caindo os dois. Não cai os dois. Não cai os dois. O objetivo primário é eliminar todos os ativés. Ah, caralho. Ó, tem um atrás. Entraram já? Já. Então é três pessoas entraram. É, você pode entrar. Você pode encontrar. Eu tô com medo de ele estar ali na porta. E a gente vai atrás você. Do lado direito, do lado esquerdo. A gente entra, a gente entra. A gente vai atrás. Tem que você entrar. É. Do lado da porta. Do lado do novo. Boa, caralho. É muito bom, hein? Nossa, ainda tá tudo fechado. Que beleza. É, eu mantei os caras...